Centro Educacional Edificar, professora Luciana Brandão, turma do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de história. Isso mesmo, seja bem-vindo e com licença para eu entrar na sua casa. Olá papai, olá mamãe, olá criança. Vamos começar a nossa aula? Você está animado? Você está se cuidando? Está cuidando da saúde? Está obedecendo o papai? Está obedecendo a mamãe? Sim? Então, você está pronto para mais uma aventura? Então vamos lá. História, conteúdo, profissões que desapareceram. Página 266 a 268. Atividade, página 268. Agora, fique esperto para a nossa chamadinha, hein? Conforme você ouvir o seu nome, dá um pause no vídeo, confirme sua frequência, dando aquele like, ok? Adriel, Alafe, Amanda, Ana Letícia, Antônio Davi, Aquiles Gabriel, Carlos Henrique, Daniel Maia, Débora dos Santos, Emerson Micael, Isabela de Castro, Cauã Gabriel, Laura Franciscati, Natália Beatriz, Nayane, Otávio Bernardo, Pietro Samuel, Ricardo Vargin, Ruth Beatriz, e Sofia Graciela. Você ouviu seu nome? Já? Já deu like? Então, pega sua mochila, pega seus livros, pega o estojo, deixe tudo bem perto de você, porque você não perca nem um segundo da nossa aula, você não se distraia com nada, você fique concentrado, para você obter mais conhecimento hoje, porque conhecimento é poder, você vai ficar poderoso para fazer suas atividades com sucesso. Então, bora lá! Profissões que desapareceram. Assim como tem surgido novas profissões, muitas outras estão desaparecendo diante dos avanços tecnológicos. avanços tecnológicos. Avanços tecnológicos? O que é isso, Tia Lu? Eu te explico. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, vão se tornando melhores. As coisas tecnológicas são as coisas mais práticas, como, por exemplo, o celular, o computador, a nossa televisão, a internet, tudo isso vai melhorando as coisas ao nosso redor e elas vão nos ajudando mais para que a gente possa desempenhar as nossas atividades mais rápido, com melhor produtividade, com qualidade. Ah, tá bom, entendi. Então, vamos continuar. Trabalhos que eram comuns no passado deixaram de ser feitos. Por isso, o profissional especializado nessa atividade não existe mais. Acompanhe alguns exemplos. Agora, aqui nós temos, no nosso vídeo, a imagem de um bonde. Isso mesmo. Parece um pouco com o nosso ônibus. Você percebeu? Só que é aberto, não como o nosso ônibus é todo fechadinho, tem janelas e tudo. Mas, aqui, o nosso bonde, ele é aberto. E, a pessoa que controlava o bonde, no caso, hoje temos o motorista. Mas, quem controlava o bonde, tinha o nome de motorneiro. Como é o nome, Tio? Motorneiro. Isso mesmo. Ele era o condutor de bondes. Então, como os bondes não são mais utilizados, foram substituídos por uma coisa melhor, por uma ideia melhor, como nós já vimos, os ônibus. Então, ele ficou paradinho lá, ele ficou sem rodar, ele ficou sem utilidade. e o seu profissional, o motorneiro, ele também foi envelhecendo, e ele foi ficando extinto, e essa profissão não existiu mais. Ok? Ela desapareceu. Temos outra profissão aqui, outro exemplo, bem curioso. É muito importante a gente saber como funcionou o nosso passado, para a gente conhecer o caminho que nos trouxe até aqui, o caminho de ideias, o caminho de conhecimento. Você não gosta, você não acha prazeroso, gostoso, conhecer a nossa história, conhecer, sobre as profissões, mas sobre outras áreas também, particularmente, sobre as profissões que já existiram num tempo lá atrás, onde talvez nem eu, nem você existimos, mas que tem, assim, os livros para contar essa história, para que a gente obtenha esse conhecimento. Você não acha legal? Eu acho muito, muito gostoso, acho muito prazeroso isso. Temos aqui o Acendedor de Lampiões. Era quem acendia os lampiões de gás nas ruas, quando ainda não existia energia elétrica. Tia Lu, houve um tempo em que não existia energia elétrica? Sim! Talvez hoje, olhando a nossa volta, tantas coisas ligadas dentro da nossa casa, as lâmpadas, os elétrons domésticos, a televisão, o computador, celular carregando, ufa! É impossível para a gente imaginar que algum dia houve um povo, houve uma gente que viveu sem energia elétrica. Mas pode acreditar, existiu. E eles usavam os lampiões, que eram como as nossas lâmpadas, mas funcionavam com gás. Isso mesmo. e eles colocavam na rua, acendiam toda tarde para que as ruas não ficassem escuras. Quando era bem cedinho, eles iam lá e desligavam. Essa profissão se chama acendedor de lampiões. Você gostou de saber? Isso! Eu também! temos aqui outro profissional que desapareceu essa profissão dele. Leiteiro era a pessoa que passava nas ruas vendendo leite. Existia até aqueles leiteiros que conduziam um animal, uma cabra, e iam vendendo leite de cabra, tirando na hora ali para a pessoa que preferia desse jeito. Mas, a maioria dos leiteiros vendia mesmo o leite da vaca. Isso mesmo. Eu ainda lembro, apesar de eu não ser tão antiga, ter não vir de um tempo tão distante, mas eu ainda lembro da minha infância, quando chegava no dia de sábado, passava o leiteiro, passava numa bicicleta, ele trazia aquelas vasilhas grandes, cheias de leite, e quando chegava na porta da nossa casa, ele gritava olha o leiteiro, e aí as pessoas iam para a frente das suas casas, e levavam ali garrafas, vasilhas, enfim, onde eles punham o leite, e eu lembro que o meu pai comprava, e ele tinha uma chaleira, tinha uma leiteira, na verdade, perdão, e a leiteira que o meu pai comprava, comprou, ele comprava o leite, punha dentro, e ela assobiava quando o leite estava para ferver. Eu achava aquilo o máximo. lembranças gostosas, e eu gostaria de compartilhar com você hoje. Profissões que estão desaparecendo. Muitas profissões antigas estão desaparecendo, mas ainda sobrevivem em alguns lugares do Brasil. Por exemplo, temos aqui uma caixa de estacionamento. Não sei se você viu algum por aqui, por onde você passa. Eu cheguei a ver ainda ali no Porto Dias, no estacionamento do hospital Porto Dias, a gente ainda encontra caixa de estacionamento. Mas é muito raro, porque essa profissão vem sendo substituída por aquelas maquininhas que a gente passa no supermercado, não sei se você já passou. E na entrada a gente já pega o ticket automaticamente, entra, também nos shoppings, sai, paga aquela quantiazinha, ali no caixa eletrônico e logo já está tudo ok. Ou seja, esse profissional na maioria das vezes já está desaparecendo, porque já está sendo substituído por uma tecnologia maior. Já evoluiu essa profissão, já tem máquinas que fazem o trabalho dele. Você compreendeu isso? Ok. Temos aqui esse senhorzinho que está amolando facas, amolando tesouros, amolando alicates, isso mesmo, o amolador. Essa é a profissão dele. A pessoa que percorre as ruas amolando facas e tesouros em um aparelho de amolar. Essa profissão também já está sendo substituída porque hoje em dia já existem muitos aparelhos de amolar modernos onde a pessoa mesmo pode comprá-lo e amolar os seus utensílios em casa mesmo. A sua faixa, o alicate, a sua tesoura, sem precisar se deslocar até um desses profissionais. hora da atividade. A atividade é essa. Vamos lá? No passado havia muitas profissões que hoje já não existem mais. Isso mesmo. Observe a foto ao lado e depois responda. O que você acha que esta pessoa está fazendo com esses vasilhanos em suas mãos? Que trabalho esse homem fazia? Letra A. Aí você vai observar com a ajuda da mamãe e vai responder. Você já ouviu falar dessa profissão? Faça uma pesquisa na internet sobre a profissão de aguadeiro e registre nas linhas a seguir o resultado dessa pesquisa. Sim, ele era aguadeiro. Ele vendia água. Isso. Faça uma entrevista com seus familiares e registre algumas profissões que estão desaparecendo, mas ainda sobrevivem na cidade em que você vive. Por exemplo, o aguadeiro eu acredito que ele sobrevive porque a gente vê muitos lugares onde ainda se vende água. Não exatamente nesse tipo de vasilha mas nos garrafões na sua casa a sua família compra garrafão de água? Sim! Então você vai me contar um pouquinho mais sobre isso aqui na nossa atividade. Eu estou curiosa para saber. Parabéns! Você acertou tudo e aprendeu mais um pouco. Você está um pouquinho mais esperto agora. Isso mesmo! Então é isso! Até a próxima aula! Um beijinho da Tia Lu e lembre-se façam todas as atividades com atenção e capricho e não esqueçam de dar um joinha lá da frequência o like ok? Ou não ok? Ok, Tia Lu! Tchau, tchau! Beijo! E aí Tia Lu